Na data de ontem, 26 de novembro de 2024, por volta de meio-dia, tomamos conhecimento de uma situação ocorrida na cidade de Capitão, na Ondas Marques, onde uma pessoa do sexo feminino teria tentado matar um casal de idosos. Diante das informações, a equipe da Polícia Civil, juntamente com a equipe da Polícia Militar, saiu em diligência no intuito de capturar a acusada dos fatos. Em determinado ponto da cidade, a equipe da Polícia Militar logrou êxito e capturou e prendeu em flagrante a autora. Foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Capitão, na Ondas Marques, onde foi realizado o procedimento flagrancial. Ao ser interrogada e perguntada o motivo dos fatos, a autora relatou ter sido por questões familiares. Ela vai responder por homicídio qualificado na forma tentada e, posteriormente, foi entregue à Justiça.